Ai ai, tchau dona madame, tchau Gislene, tchau Julinha Ai, eu tô indo embora com o meu ovão Muito obrigado dona madame, meu ovão é muito grande Acho que essa torceção deve ser alguma coisa Mas tchau galera Ai tchauzinho Juli Nelson Quer saber? Eu quero que esse ovo te dê dor de barriga Ai ai, quer saber Julia? Eu não me importo não com dor de barriga Além do mais eu vou ter comido um ovo inteiro Eu já cheguei aqui em casa E vou comer meu ovo agora Juli se ovae, me fala como compra isso ae Mãe eu ganhei, agora vou comer esse trem Muito chocolate aqui tem, que bom que aqui não tem ninguém Bom que fica tudo isso pra mim Que fisgada Então vaza, 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 vaza pro banheiro agora Ai, que doa Dozinha a brava Ai, com certeza isso foi brada da Julia, cara Não tem outra explicação Deixa eu ligar pra ela agora Ai Juli Nelson, o que esse menino quer comigo? Vamos lá né Oi Juli Nelson Oi Juli, eu tô bombando de barriga Você jogou uma braga em mim Deu que não ser caganeira Tô de barriga Ai, você tá rindo Juli, você vai ver Ai, eu bem que avisei né Sinto muito Juli Nelson, mas eu não sou médica e eu não posso te ajudar em nada Beijinho Você vai ver Aguarde pra onde vai Por onde vai Tchau